O que você está sempre de bem com a vida quando se veste nas lojas render? O que você está sempre de bem com a vida? Cabeirinha, tudo bem? Tudo bem, tia. A gente reclama da bagunça, mas bem que gosta. Olha, Manzola. E como come. Também já são de casa, como a nova Manzola. Manzola, a novidade que já é de casa. Oi, mãe. Estou desenhando. Pode desenhar com você? Tadinha. Está chorando. Por quê? Chora porque está fraco. E para lutar contra as cáries, ele precisa... Ele precisa de... Colgate. Aham. A fórmula especial do Colgate Menta MFP com cálcio dá a máxima proteção contra as cáries. E em dente forte... Não é em trancar. Sorriso saudável. Sorriso Colgate. Teresópolis Acontece. Feira de Artesanato Cascata do Imbuí. Visite esta feira junto à mais linda queda d'água da região serrana. Lá você encontra todo tipo de artesanato em couro, madeira, corda, tecido e vidro. Feira de Artesanato da Cascata do Imbuí em Teresópolis. Teresópolis Acontece. Oferecimento. Prefeitura de Teresópolis. Teresópolis acima de tudo. A informação começa desde cedo. Qualidade, experiência, tecnologia e espaço para crescer feliz. Conheça o pré-escolar do Colégio São José e descubra a diferença. E você não paga mais por isso. Colégio São José. O melhor ensino do maternal ao vestibular. A gente passa metade da vida tentando chegar lá em cima. Mas geralmente se esquece que a vida tem outra metade. É para isso que existe o fundo prever a aposentadoria. O que mais importante do que subir na vida. É ficar lá em cima a vida inteira. Fundo prever a aposentadoria. Bem de vida. A vida inteira. Em todas as lojas de discos e agora também em sua locadora. Do megastar Diana Ross. Globo Polidor. Ao optar pelo mar. Grandes foram os desafios. Tive contato com a tecnologia de ponta. No mar. O aprendizado da vida. Se tivesse que começar tudo de novo. De novo a marinha. Rubinho, fala aí da promoção da rede autorizada Volkswagen. Regulagem computadorizada de motor por apenas 36 reais. Troca de embeagem a partir de 106 reais. Presta atenção. Fala mais. Danoninho garante 25% do cálcio e das proteínas todo dia. Me dá, me dá, me dá. Danoninho. O investimento que rende 25% ao dia. Pra conquistar o Brasil, tem que ser o mais viver. O Brasil é o solo e a pobre é o suíço. E o investimento do salão, pra conquistar o mundo é o que eu estou.